Música Fala professor, fala Aqui nesse momento nós estamos montando o espaço do Pelourinho De novo, de novo Só um pouquinho que você vai falar agora Aqui nesse momento nós estamos passando a cola Para montar o espaço do Pelourinho Onde o escravo vai ser escoteado Local onde ele era sacrificado publicamente Aqui está o espaço Se passa a cola nas duas extremidades Para que possa ter aderência suficiente E aí Você vai ser escopou O dia de aderência Obrigado.